Palco Por entre as dobras as formas se fortalecem, Mistério mascado por desmaios e mergulhos. Grandeza composta pelo milagre da imitação, Meu corpo entregue ao teu, Para que seja a árvore que nos protege da fome imprevista. O que fazer com a casa adormecida no alto? O homem cavou rápido e descobriu uma pedra Que imita todas as formas e a todos convence. Fez dela seu argumento de céu e sepultura. A sua volta traçou um perímetro que não permite visita ou oração, Uma trégua, para que o mundo volte a ser a expressão incontestável da cópia. Do livro O Sol e as Sombras De Valdir Rocha e Floriano Martins Selo Pantemporâneo 2014 De Valdir Rocha e Floriano Martins